olá pessoal tudo bom tudo na paz vamos aqui para mais uma game play tá chegou equipamento novo no canal então hoje eu vou gravar o meu primeiro vídeo comentando né e eu vou ver que eu sei que é difícil de jogar e comentar mas vamos ver como é que fica tá se tiver algum ruído aí vamos testar o canal está na fase beta tá primeiramente quero agradecer a galera aí que tá seguindo o canal tá dando lá e quem tá comentando isso ajuda muito tá e vamos lá pessoal eu tenho muito jogo da ubisoft rayman esse aí try of fusion enfim é tá pedindo para entrar na conta já tem uma conta mas eu acho que é do game step eu não quero entrar em conta nenhuma quero jogar esse jogo pessoal acho que eu que eu joguei muito no xbox mas rapaz minha primeira gameplay eu vou achar de tossir eu joguei muito no xbox 360 esse jogo e agora deram remodelada tá eu comecei a jogar ele apareceu uma atualização de três gigas e meio aqui praticamente quatro gigas então eu comecei a jogar eu gravei deixa eu ver até aqui ó vou jogar uns 30 minutos que tô aqui na fase teste eu quero começar uma nova game play tá e apareceu coisa nova aqui mas eu quero e aí isso foi da atualização tá pessoal só tava até aqui eu fiz o download e lógico e apareceu essas coisas novas aqui ó 678 oito estágio novos mas vamos lá tem tem um e-mail tem três e meio ali 12% completo vamos lá treinamento vamos jogar essa parte aqui comigo eu quero saber como é que vai ficar o áudio depois bom então pessoal uma coisa não sei se melhoraram tá é manobras quando você faz manobra aqui ele sempre cai aqui pra acelerar falando o freio tá falando que se eu cair eu posso começar do checkpoint ou se eu preferir partir do início então pessoal uma coisa eu vou mostrar para vocês aqui tá ele tem metas esse jogo tá então a meta por exemplo você pode para ganhar medalha de ouro você só pode cair uma vez usar um checkpoint somente uma vez tá então e bateu tempo ainda tem um tempo esse aqui por exemplo para conseguir a medalha de prata de ouro eu tenho que fazer em 51 segundos o circuito todo e não cair em uma vez vamos ver se eu consigo fazer mas essa aqui é a primeira a primeira missão tá eu já tô com um motos novas vamos jogar com essa daqui mesmo e vai abrir mais moto conforme você for conseguindo e vai abrir mais pistas as pistas não estão todas aberta não tá você vai conseguindo medalhas e conforme a quantidade de medalha que você tem você consegue vamos lá jogar que top velho muito lindo e tem um camarada falando comigo eu fui olhar o chat eu esqueci como é que é o botão que volta é o bola eu vou dar restato aqui tem um cara falando comigo e ele joga o mesmo jogo que eu ele me adicionou e ele quer que eu entre ao vivo com ele no jogo lá que nós jogamos ou seja eu fiz 55 segundos caiu uma vez foi olhar a mensagem na tela não sei se vocês conseguem ver mas para mim aparece mas vamos lá vou reiniciar acho que é aqui e é tentar fazer medalha de ouro e esse jogo aqui eu comprei por cinco dólares e eu comprei principalmente porque era parte da minha infância né da minha juventude né Xbox já tava adulto já quando eu joguei Xbox dessa tenta não cair e bateu o tempo e está mostrando o tempo do cara do meu amigo e ele tá bem tá parecendo um fantasma dele tá bem na frente ali 50 consegui medalha de ouro e abri uma coisa nova ali então pessoal essa aqui é a estamos testando né consegui a medalha de bronze e prata e ouro agora vamos para o próximo estágio e eu comecei a jogar days gone eu comprei por acho que foi eu fiz eu fiz no jogo não sei se foi 10 eu não pago mais de 10 dólares em nenhum jogo tá ah não mas eu só paguei 15 porque eu queria jogar perdão lembrei agora o cara pediu 20 eu ofereci 12 e ele fechou por 15 que legal tá aparecendo o fantasma do camarada que jogou esse mesmo jogo que top velho eu não vou tá fazendo manobra agora mas no outro estágio eu vou fazer isso pra mim foi algum erro alguma coisa porque o massa desse jogo é você fazer as manobras né e quando você faz a manobra aí essa parte aqui é difícil tem que devagar lembrei agora e agora acelera então a ideia do jogo é quando você fazer a manobra o quanto mais louca melhor né eu consegui passar ou não consegui não isso que era massa no 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 xbox aqui é pra fazer 52 segundos vamos tentar de novo deixar essa moto mesmo e quem jogou esse jogo no xbox 360 senta no playstation 3 comenta aí por favor tranquilamente amanhã tranquilamente amanhã vou tá gravando com a webcam tá ó é isso que eu falo ó eu boto pra fazer só uma manobra ele faz duas e até mesmo quando eu só faço uma ele nunca cai ó caiu melhoraram melhoraram que top velho porque quando eu joguei a primeira vez aqui eita esqueci de criar quando eu joguei a primeira vez pessoal tava ele fazia manobra e caia independente da quantidade de vez se eu fizesse se eu girasse só uma vez ele caia se eu girasse dez vezes ele caia mas eu já percebi que melhorou a jogabilidade mas vamos lá vamos pro próximo circuito eu comecei também a jogar o jogo Raymer Raymer Legend que eu usarei o Origins vou pegar essa moto aqui Roach e eu já fiz um gameplay teste dele eu gosto muito de Raymer pessoal Raymer é muito divertido tem hora que faz raiva melhorou em relação a parte da manobra eu percebi que ele dá uma estabilidade melhor tenta fazer a manobra aqui e cai em pé pare oh de novo tenta fazer a manobra e cai em pé ó melhorou antes eu não fazia isso não jogando o jogo desgan que eu acabei de baixar aqui ele atualizou quer dizer ainda está atualizando ainda está atualizando 36 GB melhorou muita coisa atualização pessoal você não imagina por exemplo no mapa aparece os pontos que antes não aparecia a dirigibilidade da motocicleta que é a primeira vez que eu joguei sem atualizar que era só para conhecer o jogo estava muito acho que eu vim desse aqui deixa eu descer aqui estava muito muito ruim sabe aquela jogabilidade bamba que você dá um toque e a moto vai com tudo embora eles deixaram um pouco mais pesado mais real estava parecendo o motor race de arcade o jogo dava um toque e ia embora com tudo outra coisa é colocar no caso acho que são zumbis colocaram zumbis em lugares diferentes que não vinha antes que eu instalei ontem para ser sincero aí meu meu playstation 4 está com o problema de gravar de vez que quando grava tem vez que não grava aí eu reiniciei mas já estava atualizado que eu deixei a noite fazendo um download já instalou uma grande parte faltando só acho que 10 GB para terminar e vem com muita coisa boa mais detalhes na tela jogabilidade tiro tudo aparece informação agora do status como assim do status do do status do 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 life na primeira vez que eu joguei não estava vendo o life consegui a medalha de prata sem saber eu vou de novo para ver se eu pego ouro 52 segundos quase que eu pegava ouro então essas atualizações é massa esse jogo atualizou apareceu novos estágios foi legal ó é uma coisa top rapaz eu não estava fazendo isso né mas eu comprei um HD de 4 TB e agora toda semana eu entro na deixa eu concentrar aqui depois eu falo eu não sei eu não sei que 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 eu não sei e no finalzinho eu desconcentrei eu vou tentar de novo sim uma coisa que eu calma é desse lado aqui eu tô indo no marketplace para baixar jogo de graça toda semana tem jogo antigo de graça e baixei tá de graça essa semana baixei aqui não sei se está no brasil eu não moro no brasil e é o the walk dead tá de graça um 1 e o 2 e já tinha o 2 eu ia até começar a jogar o e até começar a jogar o o 2 mas quando eu vi que um tava de graça aí eu comecei a jogar do 1 joguei acho que três horas terminei a primeira parte bom vamos aqui para a última só essas duas corridas aqui um minuto e dez e aí vai ser minha primeira gameplay é falando eu vou testar a câmera em outra o que faz um cenário bonito e aí e aí e aí pessoal quem lembra desse jogo aí agora que vai ser na potência total eu quero nem saber e aí o que deu está gelando pessoal o legal desse jogo é o tempo eu consegui bater e aí e aí e aí o que é é a pessoa o legal desse jogo ó o tempo eu consegui bater Mas eu caí muitas vezes, vou tentar repetir É muito bonito o cenário, né pessoal? Eu já achei a hatop do Ecclbox 360, velho Consegui medalha de prata que eu caí uma vez Olha que topo Olha o peão lá caindo Esse jogo é muita anarquia Quem vai resgatar esse peão, tubarão? Bom, eu quero saber como é que vai ficar o áudio Pessoal comenta aí por gentileza Se inscreve no canal, dá aquele like Fortalece aí a campanha E o próximo vai ser Com a webcam Vamos lá aqui pro último estágio Essa aqui eu já tenho medalha de ouro já Eu vou correr com a baratinha As motas a gente pode customizar também, tá? A roupa do camarada, capacete Vai abrindo umas coisas E como sempre coisa pra vender, né? Com dinheiro vivo Ou cartão de crédito pra quem prefere dinheiro de plástico, né? Com chama, né? Ótimo No início de cada corrida, pessoal Eu tenho umas manobras pra gente fazer Tipo backflip Foi demais Backflip Essas coisas Eu não tô muito ligando pra fazer isso, não Porque isso aqui é só um jogo casual É um jogo que quando eu estiver estressado Mofando em algum jogo Eu uso Ó, eu terminei e nem percebi Ah, é que eu não podia cair Eu lembrei agora No último estágio É... De cada fase É... Tipo Ó, o cara O meu amigo aqui, ó Dark Chino Onde tem o nome Lady Board Ele conseguiu dirigir 300 metros sem cair Resolou conseguir 122 Nesses dois estágios que eu joguei Esse aqui Era pra saber quanto tempo eu conseguia fazer sem cair E esse segundo aqui, ó Ó, já abri o outro aqui, ó Que eu consegui uma medalha nova Esse aqui eu preciso de 38 medalhas Eu tô com 22 lá em cima Onde tem 15.400 Aí eu preciso de 38 Só que esse aqui eu não terminei ainda, não E esse aqui eu vou começar Então eu vou pegar muitas medalhas aqui Então aquele outro é pra saber Quanto tempo você demora sem cair E aqui Big Air É quanto tempo você voa Dá um pulo bem alto Qual a distância você consegue Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Tô curioso aqui agora É Ah, e cada estágio é um lugar diferente Esse aqui eu consegui medalha de prata Vou acabar a temer aqui Demora pra carregar Que eu tô fazendo muito download Que eu preciso de 54 Segundos E eu posso cometer duas faltas Pra conseguir a medalha de prata aqui Ou seja, eu posso cair duas vezes Não Ah, melhorou demais Tava um jogável, pessoal Que top Já, parece Home Simpsons Não ia conseguir a medalha de prata Pra medalha de ouro 40 segundos E sem cair Vou nada Embora eu consegui 45 agora E caí uma vez O cara O cara Dark Shino Ele joga um jogo chamado Overpass Sabe aqueles caras Que tem um canal do YouTube Só joga aquele jogo É esse camarada Ele gosta muito do jogo De corrida Mas Ele não se dedica muito É É o que eu posso falar Ele Ele foca mais naquele jogo Overpass Foi muito alto Segura Oh, ele não poderia cair Ok, pessoal Muito obrigado por assistir Espero que tenham gostado É relembrar aí A juventude E um abraço pra vocês Fui O cara se requebrando aí Porém Até o próximo